Donizete é agente de polícia e tem 63 anos. Ficou emocionado depois de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Graças a Deus eu vacinei. Nossa, desculpa. O que representa essas lágrimas, Donizete? Felicidade. Policiais da Ativa, com 51 anos ou mais, se vacinaram nesta segunda-feira na Academia da Polícia Militar. O próprio governador, Ronaldo Caiado, que é médico, vacinou os primeiros policiais. São pessoas que estão diariamente tratando com os que são necessitados, muitas vezes orientando para que não haja aglomerações, impedindo eventos clandestinos, combatendo a criminalidade, recebendo-os em delegacias. tendo que fazer ocorrências a todos os momentos. E como tal, as nossas forças de segurança e também o salvamento, as nossas forças de segurança foram duramente penalizadas com o percentual de contaminação. Infelizmente, o número de óbitos de 47 policiais que nos deixaram e que tiveram aí as suas vidas ceifadas. Policiais federais e rodoviários federais do Estado também foram vacinados. Nós estávamos com um peso enorme de permanecer em atividade. Não somos uma atividade que é possível realizar trabalho de casa, de telefone, de computador. Todos nós precisávamos desse reforço de segurança para podermos trabalhar com saúde e com a força total das nossas forças. Que isso possa ser estendido a todos os goianos, a todos os brasileiros. É muito doído, é muito sofrido. Você vê tantas e tantas pessoas amigas, conhecidas, próximas de você, morrendo por conta dessa doença terrível que toma conta do Estado, do Brasil e do mundo. Um estudo realizado pela Secretaria de Segurança Pública mostrou que a taxa de contaminação dos policiais em todo o Estado é de 18%, quase três vezes maior que a população em geral. Até 27 de março, 4.295 policiais já tinham sido contaminados e 47 morreram desde o início da pandemia. Na semana passada, 5% das doses que chegaram ao Estado foram destinadas para as forças de segurança. Nesse primeiro momento, cerca de 5 mil trabalhadores das forças de segurança devem ser vacinados em todo o Estado. 1.200 só aqui em Goiânia. Toda vez que novas doses da vacina chegarem, mais policiais serão vacinados. À medida que forem chegando novas doses, 5% delas vão vir para as forças de segurança. E aí nós vamos reduzindo essa faixa etária até completar todo o nosso quadro profissional da ativa. Os policiais da reserva serão vacinados de acordo com a vacinação da população geral, que nesta segunda-feira estava na faixa dos 66 anos. O governador também falou sobre a volta do funcionamento do comércio na próxima quarta-feira. Nesses próximos 14 dias, o que eu peço é que todos, por favor, tenham a responsabilidade de manter todos os protocolos para que continuemos nessa faixa de estabilização que nós estamos e, se Deus quiser, entrarmos na faixa de queda do número de pacientes no Estado de Goiânia.